Estamos aqui no, como é, o buzeiro 105mm, e aí o sargento Vitor Hugo vai falar um pouco sobre as características principais, bem simples, tá, Vitor Hugo? Diz aí sobre o buzeiro, então. Sim, ele não tem muita diferença do morteiro, né, a pontaria... Vem bem próximo, fala bem alto pra ele poder gravar o... A pontaria dele é praticamente a mesma, né, a diferença do material em si é o próprio material, ó. Quando ele é posicionado, pra ser posicionado na frente do morteiro, a gente abre essas flechas, elas são enterradas no solo, pra poder segurar o bucu. Aqui é utilizado, são 100, aqui são meia dúzia serventes. Meia dúzia, então são seis, quem são esses seis? Cabo apontador, soldado atirador também, cabo apontador ele faz a pontaria, soldado atirador ele auxilia o cabo apontador na pontaria aí, efetua o disparo da... Botomelara, soldado carregador que fica responsável por colocar a granada no tubo pra efetuar o disparo. O C4 é o soldado municiador, ele monta a granada, assim como no morteiro, e tem o C5 e o C6 que são os auxiliares do municiador. E qual o alcance máximo da munição? Sete quilômetros. Sete quilômetros? Sim, senhor. Alcança um pouco menos que o morteiro, e ela é carga sete, a minha carga dela é um pouco menor também. Ah, tá certo. Ok, você tá gravando bem próximo?